E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais três obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. Duas são no estado do Piauí, pessoal. Uma é na BR-235 e a outra na BR-222. E no estado do Maranhão, na BR-135. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, começando aqui no Piauí, pessoal, na BR-235, onde o nosso presidente Jair Bolsonaro fez a liberação de mais 46 quilômetros de pista totalmente asfaltada. Visando proporcionar conforto, segurança e maior mobilidade ao fluxo de veículos entre os municípios de Caracol e Guaribas, O DENIT entregou, na terça-feira, dia 22, 46 quilômetros de pavimentação asfáltica na BR-235 Piauí. Foram executados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da rodovia. A obra possibilitará a atração de investimentos e a geração de empregos, o progresso da região e, consequentemente, melhorias nas condições de vidas da população. A rodovia BR-235 Piauí interliga os estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. O custo total da obra foi de aproximadamente R$ 76 milhões. O custo total da obra foi de aproximadamente R$ 77 milhões. Ainda aqui no estado do Piauí, pessoal, agora na BR-235, O DENIT entregou, neste sábado, dia 19, 47 quilômetros de pavimentação asfáltica em tratamento superficial simples TSS na BR-222 Piauí. No subtrecho de Piripiri, quilômetro 77, até Batalha, no quilômetro 124. A execução de pavimentação asfáltica em TSS é a mistura de agregado brita e ligante sobrepostos na pista e compactados, em uma única camada. Os serviços foram feitos em parceria com o 2º Batalhão de Engenharia e Construção BEC do Exército Brasileiro. Este segmento de 47 quilômetros era o único sem pavimentação na BR-222, em uma extensão de 183 quilômetros entre a divisa do Ceará com o Piauí e o município de São João do Arraial. O custo total da obra foi de aproximadamente R$ 14,5 milhões. O custo total da obra foi de aproximadamente R$ 14,5 milhões. E por último, não menos importante, vamos lá para a BR-135 no Maranhão, pessoal, onde o DENIT liberou mais 11 quilômetros de pista restaurada. O DENIT entregou 11 quilômetros de pista restaurada no lote 1 da BR-135 Maranhão, entre o quilômetro 29 e o quilômetro 41. Foram realizados serviços de fresagem de capa asfáltica, execução de base em brita graduada com adição de cimento, tratamento superficial simples e revestimento da pista de rolamento em concreto betuminoso usinado. A obra foi realizada em parceria com o primeiro grupamento de engenharia e executado pelo 3º Batalhão de Engenharia de Construção, 3º BEC, Exército Brasileiro, por meio do termo de execução descentralizada. Este foi um importante investimento do DENIT para melhorar a acessibilidade na BR-135, proporcionando melhores condições para o transporte e valorização econômica, como o escoamento de bens e grãos através do porto de Itaqui. A BR é o único meio de acesso via terrestre para São Luís. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? Só lembrando a vocês, no primeiro link aqui na descrição, temos o link da vaquinha do nosso drone pessoal, para trazer melhorias no canal para vocês, beleza? E os nossos novos amigos do canal Roque Santos, Magomante Cunha, Caio Abreu, Roger Viana, Raimunda Cardoso, Alex Pires, Leonardo da Silva, Wilton de Faria, César José e Kenya Marcia. Meu muito obrigado pela confiança aqui no canal, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, Marcos Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música